Neste domingo, 15 para as 2 da tarde. Guerra de coelhos! De um lado, os selvagens. Do outro, os domésticos. É hora de domar essa galera, porque eles vão se enfrentar. Agora é guerra! Agora vamos atacar! O bicho vai pegar dois. Pene pra sair! No Cine Maior. Pene pra sair!